Enola Holmes, original Netflix, dirigido por Harry Bradbeer, que já havia dirigido em vários episódios das séries Fleabag e Killing Eve. O filme é adaptado do livro da Nancy Spring pelo roteirista Jack Thorne, que roteirizou o filme Extraordinário, que também é uma adaptação. No elenco temos grandes nomes, como a Millie Bob Brown, de Stranger Things, Henry Cavill, o Superman, que monta PC, e a Helena Bonham Carter, de tantos filmes, incluindo Harry Potter. Apesar de tantos nomes, o que mais chama a atenção é o nome Sherlock Holmes, que aqui é uma história, mesmo que indireta, do personagem, o famoso personagem escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle. Quer dizer, trata-se da história da sua irmã mais nova, a Enola Holmes, que parece ter muito do irmão ali na sua personalidade. Obstinada em encontrar sua mãe desaparecida, a Enola usa os seus dotes de investigação e luta para entender o que ocorreu na situação. Fugindo para concluir a sua missão, ela também é gatilho para a missão do Sherlock Holmes da vez, no caso, encontrar sua irmã. Então por tabela, encontrar também a mãe. Temos aqui uma adaptação super moderna e bem livre das histórias de detetive, da agora família Holmes, a fim de apresentar o personagem para um novo público. Na verdade, um novo público e um público novo, uma vez que o filme é voltado para espectadores mais jovens. Jovem e jovem adulto, eu diria ali. Como antigamente se faziam com os desenhos animados, pegando personagens famosos e criando a sua versão junior, a sua versão jovem, como James Bond, o próprio Sherlock Holmes e tantos outros. Nesse quesito, não há muito o que pedir para o filme. Tanto ele quanto a atuação mais caricata da Millie e Bobby Brown, eles acabam entregando. O problema é quando se desvia um pouco desse caminho da simplicidade. O elemento da quebra da quarta parede que acompanha o diretor, tanto nas duas séries que eu já citei como em outros trabalhos dele, desse caso aqui mais atrapalhou do que ajudou. É uma assinatura, só que não adicionou a adaptação. Ao chamar o espectador de incapaz de entender o que está acontecendo em tela, o filme perde o ponto-chave das histórias de investigação do Sherlock. A gente tem que investigar juntos e a gente não pode nunca, quase nunca, saber antes do investigador qual é a pista principal. Porém, a personagem principal fala conosco e praticamente desenha tudo o que está em tela, tudo o que está fazendo ou pensando em fazer, o que muitas vezes é o que mais chateia. Pede-se então o charme de ser uma Holmes, e também o que me leva a pensar que poderia ser qualquer personagem, qualquer sobrenome no lugar de Holmes que o filme funcionaria exatamente da mesma forma. Ao não explorar o que de bom um simulacro do Sherlock poderia oferecer, o roteiro se torna comum. O roteirista Jack Thorne se perde ao fazer a protagonista ter que ser constantemente validada por um personagem masculino, justamente enquanto buscava boas discussões sobre o papel da mulher em uma sociedade época que não deixava a mulher ter papel algum. Ao longo de sua jornada, ela tem a ideia de liberdade quase descambando para uma liberdade vigiada. O que fica claro quando a figura do Sherlock aparece fisicamente em cena, o que deixá-la etérea e irrelevante para aquela história faria a Enola traçar o seu próprio caminho, como o filme diz que ela está traçando, um caminho realmente livre de autocomparação, de competição e por aí vai. Ao trazer também o personagem do Lorde como uma espécie de salvador da situação, faz o papel da Enola naquela chamada revolução de ser despejado mais uma vez em um homem, mais uma vez enfraquecendo a sua figura e a sua ideia de liberdade que o texto estava tentando falar, o texto estava falando algo e na história estava acontecendo algo completamente diferente. É muito difícil termos o Sherlock Holmes em cena e não querer que ele simplesmente não resolva tudo. Para quem conhece o personagem, sabe que o caso da vez é simples demais para que ele não conclua com dois movimentos de xadrez. E aí sendo assim, se a ideia é apresentar a perspicácia de um Sherlock Holmes agora na pele de uma Holmes, no caso a Enola, a situação é muito simples e mais desvaloriza do que valoriza a personagem. Das duas uma, de novo, ou tira o Sherlock totalmente daquela situação ou junta os dois de uma vez a fim de mostrar que certos casos precisam de visões diferentes para serem desvendados e depois dá o filme solo para a Enola. O filme não faz nenhum nem outro, tampouco valoriza a lenda Sherlock Holmes, como também não dá asas para que o Enola Holmes segure o legado do irmão, seja nesse filme, seja no próximo, seja na série, seja onde for. Pelo menos é uma personagem com um background interessante que, se vista pelos olhos mais infantis e inocentes e se bem discutida, poderá passar bons princípios de comportamento que valorizam a existência humana, como por exemplo, a leitura e a busca constante pelo saber. Além, obviamente, do preparo físico, coisa que eu não tenho. Fora isso, temos uma aventura muito básica mostrada aqui em tela. Sequer os signos do personagem original foram explorados a contento, signos que são importantes para justificar que a gente embarque nessa aventura ou nas aventuras vindouras. Mas parecendo aí o primeiro episódio de uma série, o que combina com o histórico do diretor dirigindo várias séries até agora em sua carreira, falta sagacidade do roteiro, falta deixar que as camadas inferiores dominem a camada principal. O roteiro estava pedindo por isso, estava pedindo para algo simples e aventuresco ser sobreposto para uma discussão e não a história destruindo essa discussão. E aí o filme se tornaria mais interessante tanto para o público que ele é voltado quanto para o público que vai acompanhar esse outro público, ou seja, para vários públicos. Falta deixar que a Enola não seja forçada a ser protagonista, mas sim que haja um motivo singular para isso acontecer, onde o nome Holmes faça sentido na personagem em si e o peso desse sobrenome, e aí é proposto um novo cenário a partir de um novo personagem. Forçando como foi feito, deixando genérico, amplifica as possibilidades de gerar um ranço em quem curte o Sherlock em vez de um apreço pela tentativa das novas perspectivas. Uma nota rápida, que eu não consegui encaixar em canto nenhum no texto, mas que eu gostaria de dizer, eu quero para ontem ver um filme do Henry Cavill como o Sherlock Holmes. O carisma do ator casou perfeitamente com a visão mais clássica do personagem que há muito a gente não vê no cinema e na TV, uma vez que o Sherlock sempre precisa, ultimamente está numa roupagem millennial, não sei por que isso, né? Eu acredito que com um bom caso, um bom roteiro, realmente no melhor estilo entre facas e segredos, esse Sherlock Holmes do Henry Cavill, um Sherlock Holmes mais clássico, poderá ser bem bacana, bem interessante de assistir. Isso especificamente eu gostei bastante. Agora sim, ficamos por aqui, espero que tenham gostado de mais um vídeo que eu trouxe para vocês. Não esquece de deixar o like ou então o dislike e se inscrever caso não tenha feito isso até agora. Nos vemos numa próxima oportunidade e tchau. 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 Tchau.